Sabe aquelas caixas de luz que os dupes colocaram por toda a cidade? É, eu vi. Acho que eles podem nos rastrear com elas. Bem, eu pensei um jeito de usá-las pra, sabe, absorver mais poderes pra mim. E vou tentar agora no poder de nenhum que você me deu. Te dei? Ih, eu pensei que você gostaria de vir junto, talvez me ensinar a usar as coisas novas. É, eu já ensaquei meu limite diário de traficantes, então por que não... Ah, você é minha garota. Que cidane. Uma dessas coisas deve estar na segunda com a May. É, eu vi isso antes. Te encontro lá. E aí, Game Maniacos do YouTube, é que quem fala é Matarazumitsu, galera. Trazendo pra vocês hoje de novo aqui no canalzinho mais um episódio desse jogo fantástico que é Infamous Second Song para Playstation 4. E olhem a beleza daqui dos gráficos desse jogo, ó. Olha o detalhe da chuva, o detalhe da poça d'água. Tá muito bonito, muito colorido. É isso aí. E como vocês viram, a gente adquiriu um novo poder aí. O poder do Neon, agora o poder da luz que a gente adquiriu da Flash. Que acabou virando nossa amiga, né? Que eu escolhi pra virar nossa amiga e não prender ela, né? Vamos drenar esse Neon aqui já, ó. E agora a gente tá indo tentar encontrar alguns núcleos de transmissão, galera. Pra gente aumentar ainda mais o nosso poder. Pô, dá pra drenar mais Neon ainda. Eu achei que tinha enchido já. Já encheu, eu tô brisando aqui. Ih, já tem um DUP ali. Caraca. Deixa eu ver pra onde que fica, cara. Vamos marcar aqui no mapa. Cadê a estrelinha? Cadê a estrelinha? Nossa, fica lá do outro lado, cara. E se a gente ir... Pela via do trem, né, cara? Acho que é melhor a gente ir por cima aqui, ó. Que foda que aqueles caras não vão deixar a gente passar. Olha os caras tirando foto minha aqui, véi. É duro ser famoso. Aê, vamos por baixo aqui, ó. Ô, louco, dá pra drenar Neon. Ah, aqui é o Neon, aqui, ó. Que louco, velho. Será que eu posso subir aqui? Opa, com licença, senhores. Desculpa aí. Eita, nós dos caras já chegou causando mesmo, véi. Tô a fim de ir pela... Pela linha de trem aqui, ó. Lá vamos nós. A gente não é trem, mas, né... A gente dá um gás também. Realmente, eu tô gostando bastante do jogo. Eu sei que esse jogo parece muito com o Prototype, né, galera? E realmente, lembra muito o Prototype. Depois aí, mais recentemente, o Saints Row, o último que saiu, né? Tem alguns poderes muito parecidos. Mas cada um com o seu estilo, né, cara? E esse jogo realmente tem muito estilo. Pô, onde que tá esse negócio aí, cara? Deixa eu pegar aquele Neon ali também. Correcia, senhor. Só roubar o Neon aqui, ó. Pra fazer uma baladinha mais tarde. Ó, o olho dele fica vermelho até. Que louco. Tamo chegando, hein, galera. Ó, o bom que Neon não falta, né? Apesar que é a noite, né? Que é o vídeo de dia, né? E tamo lascado. Ué, aqui? É aqui? É por aqui, cara. Tô com o cara falando, você é uma dádiva. Ué, aqui em cima? Cipá. Ah, aqui está ela. Ah, aqui está, ó. Oh, yeah. Mais poderes pra gente, galera. Aqui não é uma boa ideia, aqui é uma ótima ideia. Eita, dá pra amarrar os caras, ó. Se alguma coisa aconteceu, eu não vi. Ei, vocês viram uma garota? Meio baixinha, cabelo roxo. É, eu acho que... Eu acho que não. Sem misericórdia, atirar pra matar. Nossa, pior que agora dá headshot, ó. Caraca, que da hora. Opa, peraí que antes eu quero pegar aquele... Aquele brinquedinho aqui, ó. Olha onde está o brinquedinho, o drone, ó. Boa, um estilhaço coletado. Lembrando a todos que o Matarazzo ainda vai fazer a live aí, beleza, galera? É que só está faltando um pouco de tempo, né? Que agora o Matarazzo está trazendo dois vídeos por dia e não está fácil, não. Porque, pra quem não sabe, pra gente... É... Trazer esses vídeos em 1080p, galera. Pra vocês terem uma noção, um vídeo de 50 minutos sai, mais ou menos... Demora umas 3 horas pra renderizar no Sony Vegas. De 2 horas aí, de 40 até 3 horas. Então, realmente, dá um pouco de trabalho. É muito louco esse poder do Neon, olha. Opa, é lá embaixo, ó. O que temos aqui, hein? Siga as pistas de flerte, beleza. Mais uma pista aqui. Enquanto isso, vamos pegar o Neon aqui. Ei, Fete, acabei de encontrar sem querer uma obra sua. Quem sabe você não dá uma maneirada na próxima. Tenho que alimentar a fúria. Ou quem sabe você não alimenta a fúria. Assim ela morre de fome e você se torna uma pessoa sociável, como eu. Ou então você para de encher meu saco. Ei, esses dois vão acabar juntos, viu, galera? Opa, um drone ali, peraí. Oh, aí sim. Mais um estilhaço pra gente. Esses estilhaços lembrando todo mundo que serve pra gente aumentar os skills. Oh, tô ouvindo voz. Opa, outro drone aqui, cara. Que sorte, tô encontrando um monte de drone, cara. Olha isso. E ainda bem, lembrando que tá de noite, né? Então o Neon aqui não falta. Ela tá por aqui. Tá lá em cima. É, tome nessa, lixos vendedores de veneno. É o que vocês merecem. Ai, fumacinha, você quer ajudar? Peraí, deixa eu neutralizar esse cara. Olha, a gente amarra o cara praticamente com a luz. Ai, que louco, velho. Bem louco esse bagulho. Opa, tem um drone aqui em cima, peraí. Peraí, Fletch. Só que tá o drone aqui, né? Deixa eu ver o que a gente dá pra aumentar aqui as nossas magias, galera. Vamos ver aqui. Poderes. Oh, não é que não. Poderes aqui, Neon. Dreno rápido. É, dreno rápido é uma boa. É, aqui é pra drenar no Neon com mais velocidade. Que é percepção de laser? Aproxime o zoom L2 para visualizar os pontos fracos. É, esse aqui eu já tenho, né, cara? Esse aqui tá bloqueado ainda. Salto de foton. Pressione X durante uma corrida de velocidade de luz para saltar mais alto. Ah, bacana também. Mas, por enquanto, eu acho que tem que aplicar nesses bagulho aqui, ó. Feixe de Neon. Pressione R2 para disparar um ataque de Neon de longo alcance. É, isso aqui é uma boa. E o outro estilhaço eu vou aplicar aqui, ó. Pra drenar mais rápido o Neon. Pronto. Oh, yeah. Queria saber se tem alguma coisa das roupas dele, velho. Espero que não tem nada falando de roupa, velho. Abra o núcleo de transmissão e drenio. Beleza. Lá vamos nós. Ah, tá aqui, ó. Mais um. Nossa, vamos aprender mais poder ainda. Agora sim. Tá falando minha língua. E esse Neon aqui é mais forte que a fumaça, parece, cara. Porque você viu, eu dei dois tirinhos só e já abriu. Ah, isso aqui é tipo a granada, ó. Tamo quase virando o Goku, fi. Cara, você tá legal? É, ainda precisa de ajuda? Não preciso, mas aceito. Eita, é assim fácil? Eita, que agora fedeu. Aqui a gente só trabalha com o Headshot, meu amigo. Só que nessas duas aqui eu errei. Oh, onde você vai? Espera aí. Nossa, aprisionamos o cara aí. Siga as marcas de queimado, brilhantes, defete até o próximo núcleo. Nossa, caraca. Aqui brincando com os caras aqui, me perdi dela. Pra onde que ela foi? Vamos ver. Ok, acho que encontrei o próximo. Só precisa continuar a seguir os marcadores. Então, como foi matar aqueles traficantes? É uma sensação boa, né? Sabe, talvez a gente devesse diminuir a violência com os traficantes. Tá dando pra trás, Delsin? Ei, nós temos poderes e eles não. Quer dizer, temos que ser melhores que eles. Dar um tempo pra eles de vez em quando. Pensa nisso. Tá, ok, tanto faz. Só vai ali pegar mais uns poderes. Tá bom então, lá vamos nós. Será que é pra lá? Nem sei. É ali, não é? Que isso aqui? A gente policia no poste, velho. É percureiro demais, Delsin. Ela veio por aqui. Depois ela subiu, é isso? Ah, é sério que o bagulho vai estar lá dentro da DUP. Ei, já tô vendo a merda gigante que vai dar aqui. Pô, onde que ela marcou o outro, cara? Esses negócios de seguir as marcações não dá muito certo comigo, viu, galera? Vocês viram pelo exemplo lá do... Como é que fala? Dos peixes, né? Era pra ela estar aqui, cara. Pra onde que você foi, Flat? Tá aí, ó. O símbolo de leão tá ali, ó. Ah, ela foi pra lá. Caraca. Ela foi pelo chão aqui, é sério? Ah, tá aqui, por aqui. Deixa eu pegar mais um pouco de energia aqui. Boa. Veio pra cá. E depois pra cá. Nossa, tem um posto de inimigo aqui, velho. Pode subir lá em cima, não foi? Ó, subiu aqui. Tem você, minha filha. Nossa, tá lá na frente. Ó, aqui eu tô voltando, cara. Tô mais perdido que segue de noteio, viu, galera? Desculpa aí. Mas, né, faz parte. Não, aqui eu não tinha vindo ainda, não, ó. Caraca, esse daqui tá meio longe, hein? Não queria falar, não. É aqui. E aí, Flat? Convulsão, ô louco. Isso aqui é demais. Ah, isso aqui seria tipo um míssil, né? Você primeiro. Ah, é sério. R1. Nossa, assim fácil? Headshot. Eita, lá vem esses caras com essa granada chata aí. Ok. Hora de seguir o rastro. Quê? Eu perdi a fumaça? Pra que ganhar novos poderes se eu tenho que perder os antigos? Nossa, perdi a fumaça? É sério, cara? Nossa, que foda daí, hein? Siga as pistas de flash. De novo, cara? Peraí, deixa eu ver pra onde ela foi. Ela subiu lá em cima, é sério? Essa menininha é foda. Pô, eu perdi a fumaça, cara. Aí é foda, hein? Como assim não dá pra ficar com os dois, cara? Por isso que eu tava vendo, falei, qual será que é o botão que seleciona pra mudar agora, né, velho? Deixa eu ver pra onde que ela foi depois. Ela tá lá embaixo, foi lá embaixo. Calecia, senhores. Caraca, aí é foda, hein? Ganha um e perde outro. Nossa, muito bacana esse parque aqui, nessa praça, sei lá. É um show de luzes, né, velho? Um show de iluminação, olha. Eu vi que você começou a capturar os traficantes vivos. Não posso deixar de pensar que tiver algo a ver com isso. É, ego-maníacos como você pensam que são o motivo de tudo o que acontece no mundo. Haha, não, eu não acho que eu sou o motivo de tudo. Só da sua mudança bem invisível de comportamento, só isso. Ó, drelhando o neon do carro, que da hora. É, ela tá abrondecendo a gente, velho. Aí, ó, ela prendeu, os caras não matou. Geralmente ela matava, né, velho? Tô vendo que a gente tá formando uma bela dupla. Ó, é sério que ela veio por aqui? Fala que não. Ó o fuck, pior que é sério. Pra onde você foi, Fletch? Isso aqui é o último rastro dela e depois. Ah, ali em cima, ali em cima, ali em cima. Parece que ela subiu aqui. Depois ela foi pra lá. Caraca, depois ela foi pra lá, é sério? Depois. Ela veio aqui. E aí? E aí? Ah, lá em cima. Opa, um drone aqui, peraí. Peraí, senhor drone. Ô, droga, não tô enxergando essa planta na frente aqui. Pô, aê. Ih, lá vim os caras. Oh, fuck. Com licença, senhores. Só tô de passagem aqui. Pode ficar suave. Puta, não sobe ali. É sério, merda. Ela subiu aqui em cima, não subiu? Nossa, é alto isso aqui, hein? Beleza, subiu aqui. E aí? Cara, olha a vista bonita que a gente tem daqui de cima. Pô, flat, pra onde você foi? Ah, ela tá ali embaixo, coitado. Ela tá lutando com outros caras. Pô, se eu tivesse aquela bomba atômica, eu ia pular daqui de cima, em cima dos caras lá. Ai, não, não cai não, não cai não, não cai não. Vamos tentar tirar daqui de cima, quer ver? Se liga. Ó, não é que dá certo? Uhul! É agora que dá pra pular. Eu espero que ele não morra. Mais um poder, galera. Tamo ficando forte, hein? Nossa, é uma super explosão. É como se fosse aquela bomba atômica. Olha isso, velho. É o Goku super saíradinho aqui agora. Como é que faz isso? E aí, galera? Vamos lá. Vamos brincar. Hora do show. Hora da baladinha. Olha isso. E agora? O que eu faço? Nossa, que louco. É, acho que acabamos com tudo, né, cara? Droga, cara. O que quer que fosse? Eu ouvi daqui. Sabe, quando quiser dar um tempo aqui por uma dessas coisas... Eu tava pensando no que você disse antes. Sobre os traficantes na rua. Ah, é? É, na minha opinião, ir atrás daqueles traficantes de merda é merda de tempo. Nem pescoce. Mas se vir um pouco na cadeia alimentar e encontrar o fornecedor, isso vai mudar as coisas. Bom, eu gostaria de ir junto na próxima viagem pela cadeia alimentar. Acho que eu nunca mudei as coisas antes. Claro, vai ser um encontro fatal. Ligo pra você se aparecer alguma coisa. Beleza, Fletch. Mas o que interessa é que a gente conseguiu aí, ó, galera. Mais poderes pro nosso personagem. Tamo ficando mega forte, cara. Que louco. É uma pena que, né, não tem como usar ele junto com a fumaça, cara. Como assim, viu? Aqui tá os poderes. A gente tem três estilhaços pra gastar. No começo, eu acho melhor a gente dar upgrade nisso aqui, ó. Tipo esse feixe de fósforo. O que ele faz? Vamos ver. Próximo a luz aumenta a capacidade de munição do efeito de fósforo pra quatro. Mantenha pressionado R1 para carregar e disparar um... Ah, um feixe intenso de luz. Que? Lancinante. Nossa, nunca vi essa palavra ainda. Se fosse alucinante, eu poderia até ter escutado. Mas vamos aplicar aqui uma aqui, ó. Vamos lá. Vé, não posso, senhor? Puta, é sério que eu não posso aplicar aqui. Não sei porquê, mas não deixa. Aqui deixa. Aqui também ele deixa. Aqui não adianta aplicar, porque a parte da fumaça, se a gente não tá podendo usar. Mas é isso aí, galera. Vamos voltar pro jogo. Vamos guardar um estilhaço. Que pode ser que seja útil mais pra frente. Aqui tá os caras da DUP. Pô, não apareceu. Opa, tem um ponto azul e um vermelho agora. Deixa eu ver. Por que tem duas estrelas? Uma azul e uma vermelha. Não entendi agora. Então vai estrela azul. E uma estrela vermelha. Como a azul é a que tá mais perto, né? Vamos pra estrela azul. Lá vamos nós. Lá pra baixo. Vamos lá. Ó, os caras chegaram lá e falaram. Nossa, que estrago. Pois é, meu amigo. Agora a gente, a força do neão já era, véi. Quero ver esses malucos que ela causar na minha. Agora a gente tem corrida infinita também, ó. A gente vai subindo, 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 subindo. Acaba mais, ó. Eita. Nossa, ainda chamou um drone ainda. Agora tá falando minha língua, hein. Isso aqui tá quebrado, pô. Daê, oh yeah. Nossa, da hora que dá pra gente pular daqui, ó. Uhul, lá vamos nós. Tem que pegar mais um pouco de neão. É engraçado, quando a gente tá subindo, não acaba. Mas quando a gente tá no chão, acaba se a gente correr demais. Não entendi essa. Oh, tem mais neão aqui, aí sim. Tomara que ele ache um jeito de conseguir usar os dois, né, galera. O neão junto com a fumaça também. Nossa, pra onde que é esse lugar, essa estrela aí, pô? Toma, galera. Sou eu, pô. Que porra é essa desse carrinho aqui, véi? É um pé. Ainda bem que é um pé, né. Achei que era outra coisa. Pô, podia dar pra gente pegar uns carros aqui também pra dar um rolê, né, cara. Isso é bem louco. Ué, por aqui o bagulho, hein. É, galera. Tira fora de mim aí. Sou o Matarazmitsu. Quer dizer, sou o Delce. Aê, valeu. Mas é famoso. Pelo menos no jogo, né. Pô, tem uma estrela azul, cara. Mas o que que é pra fazer aqui? Não tô entendendo essa estrela azul, galera. Será que ela é em cima? Ah, é aqui, ó. Drogas no lixo. Começar a missão. Ah, mas isso aqui é a missão secundária, cara. Deixa eu ver se tem alguma missão primária por aqui. É, não tem nenhuma missão primária por aqui, galera. Então a gente vai ter que fazer isso aqui. Se é que isso aqui é uma missão secundária, né. Acho que isso aqui é a missão da Flash. Mas vamos lá. Vamos começar a missão. Vamos lá, menina do laser. Tenho gente pra ver e poderes pra roubar. Tá, promete que não vai ficar bravo. Mas a boa notícia é que pode começar sem mim. Ah, enfrentar o perigo sozinho. Nossa, que boa notícia. Descobri que chegou uma remessa grande de drogas há uns dias. Está armazenada em umas casas aí na Marina. Tá, em umas casas na Marina. Não preciso de mais detalhes. É uma remessa grande, então deve estar em casas flutuantes. E esse grupo usa um golfinho como marca deles. Então acho que você deve procurar qualquer coisa com uma marca de golfinho. Melhorou. Mas não me espera. Não dá pra saber quando vou começar a descarregar. Então, por que demorou? Coisa de mulher. Eca, como assim coisa de mulher? Tanto uma bela surra nesse inferno e traficante até ele entregar os amigos e me dizer tudo sobre essa porcaria de remessa de drogas. É por aqui, hein, galera. Oh, fuck. Tem uma galera aqui. Não é pouca gente não, meu amigo. Headshot. Headshot. Olha o seu filho da mãe. Opa, mais um headshot. Que isso, velho? Eu falo pra galera que a gente só trabalha com headshot aqui, meu amigo. Me pega aí, seu trouxa. Quero ver. Você é rápido? Legal. A gente desintegra o maluco, olha lá. Nossa, por que tem um monte de lente aqui, velho? Eu tenho que olhar os bagulho... Nossa, senhora, olha o foco. É difícil ter certeza daqui, mas eu acho que vi duas casas com golpinhos nelas. Pô, esses caras não estão pouca zoeira, não. Pera aí. Corre, corre, corre. Corre que os caras estão foda. Caraca, estou quase morrendo aqui, maluco. Eita, que esses caras são foda, hein. Tem muito nego, cara. Vou escolher as casas flutões. É o que eu estou tentando fazer, senhor. Já era, headshot. Cadê o outro que está aqui embaixo? Esconde não, seu server-goin. Eu também acho que você devia ter ficado escondido, cara. Não foi headshot, que mentira, hein. Mano, é muito nego, cara. E aí, apareceu. Agora vai correr? Chupa essa manga. Tem mais neon aqui para nós? Pior que não. Qual o problema? Está difícil de achar casas na marina? Isso. Drogas. Ei, Fete, eu vou marcar todas as casas com drogas para ficar mais fácil de você saber qual atacar. Você não aguenta ficar 5 minutos sem marcar as coisas? Será que é só marcar no mapa aqui, é isso? Marque a casa flutuante. Foi o que eu fiz, né? Eu acho que era assim que ela tinha que marcar, né? Ou tinha algum outro jeito? Não, acho que era assim mesmo. E aí, senhores? Estão precisando de ajuda aí? Oh, oh, tem mais nego ali. Ih, nem viu de onde veio o tiro. Oh, fuck. Tem sniper, tem sniper. É? Eu já disse, vou te cobrir totalmente. Que nem uma... É, valeu, entendi. Pô, tem sniper, tem sniper, velho. Cuidado. Opa, tem um drone aqui também. Cadê você, filha da mãe? Pô, ainda bem que os inimigos ficam vermelhos, cara. Dá pra ver onde eles estão. Pô, será que eu não marquei aquela casa, mano? Como que eu marco essa casa, mano? Não, eu marquei sim, tem certeza, cara. Não tem outro jeito de marcar ela aqui. É a casa do golfinho, pô. Não, tá marcado. Marca a casa flutuante. Pô, se eu não marquei ela, eu marquei no mapa já, pô. Tá loucão. Agora acho que é a outra. Opa, tem um cara ali. Ah, o sniper tá ali em cima, cara. Fodeu. Ô, seu sniper, filho de uma égua. Caraca, tio, você tá aí? Cadê esse filho de uma égua? Cadê? Headshot. Ela tá se escondendo de mim, filha da mãe. Porra! Como é que esse daí não foi headshot? Opa, não xinga a minha mãe não, rapaz. Olha que filho de uma égua, esse sniper, cara. Pô, seu sniper, Lazare, você tá num lugar chato aí, hein. Pera aí então que eu vou te tirar daí, seu merda. Mas não sei antes que eu vasculhasse as drogas aqui. Pô, aqui parece que não tem nada. Tchau, senhor. Filha da... Não deu nem tempo de determinar a frase dele. Que pena, tô sentindo falta da minha fumaça. Apesar que esse poder do laser é muito mais forte, parece, viu, galera. Olha só, tem uns caras lá na frente, ó. Ô, seu filho de uma égua, sai da ponte aí, ó. Cadê? Nossa, tem um sniper lá na frente, é sério, cara? O cara tá mirando pelo vão. Olha quanto nego ali. Tem que tomar cuidado com esse sniper, viu, velho. Já era mais um. Uh, ainda bem que ele nada. Ou não. É, acho que nós temos um problema. O jogo bugou. Que bacana, o jogo bugou, galera. O jogo bugou, cara. Ah, não. Retrola pra praia. Nossa, você tá de brinques comigo que o jogo bugou, cara. Ele cai na água e ele buga. Nossa, que bacana, hein. Muito bacana isso aí de bugável. Essa casa aqui a gente marcou, cara. Será que não apareceu nada pra abrir, né, cara? Será que tem que marcar aqui também? Vamos marcar aqui também, vai. Ô, caramba. É o X. Eu acho que eu tô fazendo a coisa certa. Ô, minha senhora. Tá dando uma brisa master aí. Estamos no meio de uma missão, viu? Ela falou que era pra me marcar aquela primeira casa de drogas lá. Só que, mano, eu marco... Só fica aquela pergunta que eu não quero escalar, né? Como eu marco? Pô, eliminamos todo mundo aqui já? Se pá, né? É, pode pá. Eliminando no geral que já... Ou não, né? Dá pra não cair na água de novo, hein, seu Jag? Opa, tem nenhum aqui. Quem me viu aqui, cara? Cadê esse cara? Ah, eu não posso atirar headshot, cara. Pior. Senão o nível do karma do bem vai ficar ruim. Ah, é ela que atirou no cara. Falei, ué, quem que tá atirando? Então vamos parar de dar headshot, né? Pô, se você for maldoso, então... Vai ser mais fácil, cara. Temos que marcar aqui, né? Vamos marcar aqui também. Vamos lá. E aí, Flash, terminou a missão? Marque a casa flutuante. Meu, já marquei. Será que você não viu? Não tô entendendo isso aqui, cara. Peraí, estrela apareceu pra lá. Vamos lá na estrela. Uh, quase que eu fui pra água, velho. Opa, tem algum que eu fiz pra drenar aqui. Drenar o quê? Caramba, o bagulho tá complicado, meu amigo. Como diria meu amigo Musu, tá complicado. Opa, e aí, galera? Beleza? As imbanjei, minha. Só tem um problema, meu amigo. Como é que a gente marca essa casa flutuante? Porra, bicho, tá difícil entender esse negócio do jogo, viu? Desculpem aí pela demora, galera, mas, né? Tô jogando pela primeira vez, né? Então, erros podem acontecer. É que essa mulher não explica como é que a gente marca? Se é pra marcar no mapa, o que é que eu ia fazer, né? Ah, agora eu consegui drenar uma fumaça, velho. Olha lá. Ah, dá pra me alternar, cara. Fumaça com neon. Ah, sim. Agora sim, pô. O que é que eu ia fazer aqui, cara? Ela falou pra gente marcar, mas marcar com o que, cara? Pô, o jogo que não explica direito se é pra marcar no mapa. No mapa eu já marquei, cara. Tem horas que a gente fica preso, galera. É foda. Peraí, deixa eu marcar aqui de novo. Será que bugou a missão, cara? Não tô entendendo isso aqui agora. Ah, tá aqui, pô. Tem um spray aqui, velho. Ah, agora sim, né, galera? Tá falando minha língua. Pronto, facilitei pra você. Me desculpem pelas nubadas, galera. É que, né, acontece. Jogar atina ao vivo. Ah, e lá vem os caras, mano. Valeu pela ajuda. Valeu. Valeu. Tomei uma granadinha aí. Ah, agora você tá se exibindo. Agora você tá se exibindo. Ah, você já era. Pô, agora o jogo tá falando minha língua, cara. O bagulho fala, marca a casa, amigo. Marcar é como, né? Só tem esse pequeno detalhe. Agora vai ser suave. Será que tem inimigo aqui agora? Não. É só achar o lugar que tem que pichar. Ali, ó. Ali, ó. Ah, agora apareceu o bagulho pra gente abrir aqui. Marque a casa frutinante pra Fleth destruí-la. Beleza. Aí, vamos ver onde que a gente tem que pichar aqui. Já achei. Eu também ouvi. Abra a porta da casa frutinante. Beleza. Vamos abrir já. Eita, tinha um sujeito aí morando ainda aí, mano. Opa, é uma sujeita. Opa, desculpa, senhora. Tá meio veinha, hein. Senão dava um trato. Vamos lá. Agora eu posso pichar sossegado, né? Mais uma obra de arte. Foi o que eu ouvi. Os traficantes devem estar usando prostitutas como escudos. Boa, aí sim. Supostamente era um carregamento grande. Deve haver pelo menos mais uma casa com droga. É, eu sei disso. Inclusive, eu já fui naquela casa. Já vi onde era a droga. Mas, infelizmente, eu fiz uma nubisca. Eu não marquei o bagulho. Então já fica a dica aí, galera. Se você tá fazendo o karma do bem, não dê headshot, cara. Não dê headshot, senão... Não vai ser legal, cara. Você vai começar a partir pro karma do mal daí. É uma pena, né? Porque... Quando você dá headshot, você elimina o cara. Olha o que temos aqui, rapaz. Olá! Alguma mulher da vida sendo mantida refém nessa casa contra a vontade? Nossa, não é que tinha mesmo, cara? Tinha outra mulher aqui, bicho. Cadê ela? Nossa, eu no turno. Pera aí, você não vai sair, não. Deixa eu ver quem é você. Calma aí. Opa, acho que eu fiz merda. É, deixa eu voltar pensando bem. Acho que é melhor eu voltar lá, pichar a casa logo. Fiz merda. Calma aí. Deixa eu só pichar aqui rapidinho. Fui até da mulher, rapaz. A mulher já foi causando nos caras, ó. Cadê esses caras? Nossa, olha o formigueiro que tá virando isso aqui. Agora eu tô com a minha fumaça, meu amigo. Aí, os caras tá de sniper. Pô, meu tiro não chega lá, cara? Aí, tô lascado. Agora tem sniper ali ainda. Tem que ir devagarzinho, devagarzinho. É devagarzinho que a coisa anda. Cadê esses sniper, cara? Tem um cara aqui. Adeus, tinha. Nossa, olha a galera, velho. Meus senhores, a festa já acabou, viu? Nossa, olha o que é o sniper, cara. Fodeu. Como é que eu vou acertar com esses sniper, cara? Dá granadinha pra vocês aí. Vou ter que usar a bomba atômica aqui, já, já. De granadinha, de granadinha, a gente vai enchendo. Olha lá, agora vai encher a bomba atômica, hein. Agora encheu, filho. Se prepare. Se prepare. Olha o show. Uhuuuhuuu. Oh yeah. Olha só. É a bomba ogiva nuclear, velho. Nossa, o sniper ficou vivo, cara. E aí? Pronta pra detonar o armazém? Tá, acho melhor esperar. Esperar eles virem aqui. Ah, bom. Sentar e esperar. Minha estratégia preferida. E por que você não vem até o telhado pra apreciar os fogos? Eu tô quase acendendo as casas com drogas. Peraí que eu já tô subindo aí, meu filho. Se você libertar aquelas mulheres antes da gente explodir as casas ali. Nem me fala. Só que deixa eu pegar o poder do Neon de novo. Pra mim subir o telhado lá, galera. Pronto. Vamos subir o telhadão aqui que ela tá lá em cima. E mais uma vez, desculpa pela anubada aí, galera. Opa, pode tirar foto, galera. Porque realmente o Batarazzo... Tá jogando pela primeira vez, galera. Então a gente erra. Eu achei que era pra marcar pelo mapa, né? Sério? Como que você faz isso? Eita, gostei desse canhão de laser, hein? Que isso, menininho. Olha só. Eu quero um canhão de laser desse assim também, hein, pô? E aí, pronto. Terminou o serviço? Três casas do mal com golfinho a menos no mundo. Três casas com boto a menos. Não esquenta. É um erro comum. É um erro comum. Siga o caminhão do Saurifan. Pô, assim rapidinho? Temos que ficar nos telhados pra não assustar eles. Mas não vamos perder eles de vista. É, minha filha, mas vai devagar que, né? Eu não tenho tanta habilidade, assim. Ah, sério que eu caí. Tinha piscina. Tinha piscina. Tinha piscina. Como é que ela consegue pular tão alto assim, cara? A gente não tem o poder ainda, né, cara? Pior. Pararam no B. Esse deve ser o lugar. Beleza. Qual é o plano? Ah, pegar eles. Pegar eles não é um plano. Também acho. E aí, vai começar a festa? Vamos começar? Começou o Rock'n'Roll. Então vamos. Oh, yeah. Com a Fletch ajudando, fica fácil. Oh, seu filho de uma égua. Não vem causando a minha, não. Eu vou é descer, velho. Sua vida louca. O que você falou? Socorro, tem alguém aqui. Nossa, tem mesmo. Tem um cara aqui também. Tem, é isso que eu vi também. Nossa, garotas. Vamos, vem. É, os malvados já foram. Vão, vivam, amem. Só, não profissionalmente. Vocês querem ficar limpos. Essa é a hora. Não vai mais ter drogas nas ruas. Não estraguem tudo. Ih, já foram. Então você acha que uns Bioterroristas de merda Merecem um obrigado por salvar alguém? É. Acho que você acabou me salvando. Ai, 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 ai. Essa coisa de assassinato ritualístico de traficantes. A metade do seu charme. Ah, é? E a outra metade? Na real, o que é só isso? O seu único charme. Não se preocupe, eu. Não vou largar minhas paixões. Eu só vou... achar novas paixões. Combo boxe Isso foi sua tentativa de ter um momento romântico Você é uma psicopata sentimental, não é? Vem cá, vamos levar o resto das drogas para o porto Talvez a gente deixe os peixes viciados Pega um golfinho Você gosta de mim? Rolou um clima, hein, galera? Esses dois eu estou falando Esses dois vão ficar juntos Vai ser a dupla romântica Delce e Fletch Já estou ligado É, foi uma missão bacana até, hein Essa daí, hein, galera Então acho que a missão vermelha é da Fletch E a azul seria a missão aí com o nosso irmão, né? Mas então é isso aí, galera A gente vai ficar por aqui no vídeo de hoje Já está dando quase 50 minutos Queria agradecer a todos aí que assistiram o vídeo comigo aqui Quem quiser deixar os comentários, fica à vontade Amiguinho, tá ok? Mais uma vez, desculpa pela nubada ali no porto Mas é que eu igual falei para vocês Quando a gente joga pela primeira vez Erros podem acontecer, né, galera? E ali, como eu estava falando que era para marcar Eu achei que era para marcar no mapa Nem imaginava que era para pichar alguma coisa, né, galera? Ficava muito aissado e eles falavam Picha a parede, tá ligado? Mas é isso aí, galera É com erros, é assim que a gente vai Aos trancos e barrancos Tenham todos um ótimo dia, galera Amanhã tem mais vídeo no canal Então fiquem com Deus E fui, galera!